Post Malone também? É entrada B, é GG ou AT, é na do ZQK e junto do Zequinha tá o Showtime. Ah, o Showtime ficou cego. Nossa! Acabou. Não acredito. Só um milagre aqui. Quem acredita no OT, digita que acabou. Beleza, Danuco. Opa. Nossa, nossa. Que legal, que legal. Aqui acabou. Beleza, caraca. Porra, que beleza.